Eu vou ativar a gente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas se aliente Se colocando e se joga pra gente Aparece pra ela Vai vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexendo Vem com esse bumbum Vai mexendo Vem com esse bumbum Vai mexendo Vem com esse bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexendo Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com esse bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Ahem A gente acaba de falando Vai pro Cripo Vai pro Cripo Vai pro Cripo Vem com o bumbum 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 Vai com o bumbum, vai com o bumbum Vai com o bumbum, vai com o bumbum Vai com o bumbum